Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change, meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real nós vamos continuar hoje com a série de vídeos que eu gravo no pernoite com informações sobre o último voo ou minhas últimas programações mas como de costume nós vamos começar respondendo as perguntas dos vídeos anteriores a primeira pergunta que chegou aqui foi do Lucas Terra, ele fala que show este vídeo assim muito bons seus vídeos, utilizei muito na prática do simulador da faculdade de ciências aeronáuticas bom voo e proteções, obrigado Lucas, me diz aí qual faculdade você fez eu fiz ciências aeronáuticas na Universidade Tuiuti do Paraná lá em Curitiba comecei em 2004 e terminei no final de 2006 o Rubens, nossa cada vídeo é um pacote enorme de excelentes informações e aprendizados parabéns Fonseca, obrigado Rubens o Bruno Lima está sempre aqui, um dos membros mais antigos do canal ele diz parabéns meu amigo, muito bom, essa série está top e aí vem um textão aqui do Rubens Rubens, obrigado pela mensagem ele fala Fonseca, que incrível mergulhar nessa série sobre aviação que você menciona ela realmente captura a essência do que é viver e respirar o mundo da aviação cheio de desafios e novidades tenho uma curiosidade, se puder falar um pouco seria bacana sobre a questão da distância que muitas vezes acompanha as tripulações a solidão pode ser um tema bem complexo de abordar ainda que a simulação ajude, sabemos que a distância da família e os momentos longe de casa trazem desafios únicos a vocês nessa profissão poderia abordar sobre o tema mas é interessante ver como cada um lida com essas situações buscando equilíbrio entre a paixão pela aviação e a vida pessoal bom, tem mais aqui do Rubens, que eu já vou responder para ele mas sobre essa questão, Rubens, é realmente um dos pontos mais difíceis na carreira do piloto eu acho que em qualquer profissão que você acabe passando um bom tempo fora de casa não tem muito o que fazer, tá? tem pessoas que não se adaptaram a isso tem pessoas que realmente não conseguem desconectar da família e não conseguem seguir a carreira já tive amigos que falaram não, para mim não dá ficar viajando assim não dá, tem que procurar outros caminhos por exemplo, eu tenho um amigo que ainda voa um avião avião privado em Blumenau é um monomotor, mas ele está praticamente todo dia em casa ele acaba não voando muito longos voos como eu acabo fazendo aqui então ele acaba fazendo voos curtos ele leva o patrão para onde o patrão precisa ir possivelmente no final do dia retorna e ele está sempre em casa ele deve voar aí 4, 5 voos por mês então trabalha aí 4, 5 dias por mês enfim, o jeito que ele achou de continuar na aviação é ter uma renda e prover para a família dele dessa forma obviamente o salário dele não se compara com o meu salário voando no Oriente Médio praticamente 100 horas por mês mas aí é a escolha de cada um então realmente não tem muito o que fazer, sabe? apesar de que hoje em dia a tecnologia ajudou muito da mesma forma que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje mais cedo quando eu acordei eu fiz uma videochamada para a minha esposa e eu conversei com ela, vi minhas filhas ela estava na casa dos nossos vizinhos que também tem dois filhos vi os filhos deles também batemos um papo ali, 10 minutinhos e possivelmente amanhã antes de sair daqui eu vou acabar falando com eles de novo e aí 15 horas depois eu estou em casa enfim e aí vou passar uma semana lá com eles mas não tem muito o que fazer, tá? realmente é uma questão de você tem que saber se você se adapta ou não mas a tecnologia hoje em dia tem ajudado muito o Rubens também fala sobre a sugestão para o manual do 737 eu respondi você de novo Rubens, eu vou fazer um vídeo hoje na verdade eu decidi o seguinte, eu não vou incluir o que você pediu no manual mas eu vou fazer um vídeo abordando esse tema e aí você salva o vídeo aí, deixa aí nos seus favoritos quando você tiver alguma dúvida sobre esse tema que é as configurações da aeronave em si você vai lá nesse vídeo e vê até porque eu consigo mostrar na tela as mudanças eu entendi que botar no manual o pessoal ia acabar também tendo dificuldade porque eu ia explicar o nome e o pessoal ia acabar não sabendo o que aquilo faz na aeronave e na prática então eu vou gravar esse vídeo ainda hoje e já vou mandar o link aí para você e vai ficar disponível aí no canal aí para o pessoal, tá? o Joab do canal Airspeed Live fala Joab, mandou um grande comando, sensacional obrigado Joab pela presença sempre que eu acompanho os teus vídeos lá também principalmente decolagem e pouso o Bruno Rodovalho essa série de vídeos estão maravilhosos uma pergunta a mais sobre o Claudio Fonseca como foi sua adaptação ao Oriente Médio? foi difícil? como foi a adaptação à língua local? comidas? costumes? bom, o lugar é diferente do que a gente realmente está acostumado no Brasil não foi difícil a minha adaptação porque inicialmente quando a gente chega na empresa é muita coisa para fazer é muito treinamento então você não tem muito tempo livre fora da empresa e quando eu cheguei no Oriente Médio a empresa também me colocou eu fiquei quase 5 anos morando em acomodação da empresa qual é a vantagem da acomodação da empresa? tem mais, depende do lugar na que eu fui se eu não me engano eram quase 400 famílias de pilotos no mesmo condomínio então tinha mais de 30 brasileiros só naquele condomínio então foi mais fácil porque você acaba se encontrando com esse pessoal quando você está fora da empresa para almoçar, para jantar, para tomar um café às vezes até para estudar para tirar alguma dúvida enfim, então não foi muito difícil a adaptação com relação à língua eu não falo nada de árabe mas em todos os lugares se fala inglês então se você for em qualquer shopping se você for em qualquer restaurante se você for em qualquer... enfim, você vai falar inglês talvez os lugares mais difíceis sejam as repartições públicas onde eles também falam inglês mas aí falar árabe às vezes auxilia e aí, assim, já tive algumas dificuldades já tive um caso em que eu precisei de um repórter da polícia para consertar o meu carro quando o teto da garagem acabou caindo em cima do carro devido à chuva e aí eu só consegui esse repórter era do tempo do Covid eu só consegui esse repórter depois que eu falei com um comandante amigo da Jordânia que fala árabe e eu falei cara, eu não estou conseguindo me entender com o pessoal por causa do Covid eles não estão aceitando que você entre na delegacia de polícia a gente tem que conversar pela janela e o negócio não está saindo achei um pouco de falta de vontade também do policial mas enfim, depois que eu conversei com esse comandante esse amigo, ele falou não, eu ligo lá me consegue o telefone ele ligou, falou por telefone inclusive ele teve que ligar duas vezes não foi fácil também nem para ele mas enfim também relacionado ao tempo do Covid eu não tenho também o que dizer se fosse hoje já resolvi outras coisas no mesmo departamento e foram mais fáceis mas obviamente se eu falasse árabe ali ia facilitar um pouco com relação a comida cara, no Oriente Médio tem de tudo e eu também faço voos para o Brasil então volta e meia quando eu faço os voos para o Brasil eu passo no mercado e trago as coisas que eu não encontro lá no Oriente Médio desde por exemplo uma coisa que eu levo muito do Brasil para lá é farinha de tapioca que é uma coisa que eu, minha mulher, minhas crianças a gente come normalmente à noite então a gente tem lá é o que eu levo com relação aos costumes cara, a gente tem que se adaptar a gente é o convidado digamos assim a gente não é o local então a gente tem que se adaptar aos costumes mas eles estão cada vez mais liberais com relação aos nossos costumes e principalmente aí quando se fala da parte religiosa principalmente quando se fala sobre religião sobre ou você vai visitar uma mesquita ou algo assim aí você tem que obedecer as regras deles mas eu acho que isso é em qualquer lugar do mundo beleza? então não foi difícil pela quantidade de brasileiros que estavam ao meu redor nesse tempo valeu? obrigado o Guilherme Macedo Olá Coman, tudo bem? Excelente esse modelo perguntas quando for o momento apropriado pode falar um pouco sobre a navegação durante o cruzamento do Atlântico e Pacífico e sobre como funciona esse espaço aéreo internacional licença aqui tomando meu café tem que solicitar algo durante o planejamento da rota liberação para cruzamento tem custos ou taxas bom como funciona? o planejamento em si tem algumas diferenças porque dependendo da rota que você for voar existem algumas rotas pré-programadas que elas variam de um dia para o outro dependendo da condição do evento então a empresa na hora de fazer o planejamento vai verificar quais são as rotas disponíveis e vai tentar nos encaixar numa dessas rotas se a empresa não estiver satisfeita com uma dessas rotas ela pode voar qualquer rota que ela escolha no oceano sabendo que as aeronaves que estiverem na rota específica definida para aquele dia vão ter prioridade sobre níveis de voo e tudo mais o que acontece é que os meus voos que cruzam o oceano atlântico eles raramente cruzam perto dessas rotas que ficam mais ou menos ali ligando o norte dos Estados Unidos e Canadá ao Reino Unido mais ou menos ali que eles criam essas rotas e os voos que eu faço ou eles vão ao sul dessas rotas ou vão ao norte dessas rotas então raramente a gente acaba voando nesses espaços aéreos muito bem definidos ali mas obviamente quando o vento ajuda nesses pontos a gente pode voar por ali e a gente acaba voando também então é uma questão de planejamento da empresa como qualquer outro planejamento de voo independente de você voar num espaço aéreo assim ou não a empresa vai ter que fazer o seu planejamento de voo de acordo com as regras daquele espaço aéreo que vai ser voado a gente tem uma autorização especial para o cruzamento no sentido de que a empresa é autorizada e nos dá treinamento para esses cruzamentos seja do Atlântico Norte seja do Pacífico seja do Oceano Índico seja do Atlântico Sul nos dá treinamento específico sobre isso inclusive para o Atlântico Norte a gente tem um checklist específico para seguir que tem alguns pontinhos a mais ali que é interessante que é o próximo ponto ali que você fala de liberação para o cruzamento sim, a gente precisa pedir no Atlântico Norte uma autorização específica para cruzar aquele espaço aéreo e isso é feito dependendo da área que você vai entrar no Atlântico de 20 minutos antes de entrar até 90 minutos antes de entrar então ali tem uma flexibilidade dependendo de cada região e a gente precisa informar para o controle por que ponto a gente vai entrar no Atlântico qual que vai ser a nossa velocidade qual que é o nível que a gente quer voar enfim, aí ele volta para nós e diz está autorizado essa rota ou essa rota com essa modificação esse nível essa velocidade e aí enfim e um horário específico para você entrar naquele fixo naquele ponto que você entrar normalmente é o horário que você está planejando mas às vezes é um minuto antes um minuto depois aí você ajusta ali sua velocidade e passa naquele ponto lá no momento específico então para o Atlântico Norte sim a gente em voo precisa de uma autorização especial não só a autorização que a gente recebe no solo para fazer o voo mas uma autorização em voo para entrar naquele espaço aéreo interessante é que caso você não tenha autorização para entrar você não tenha conseguido essa autorização para entrar você continua o voo com uma série de requisitos que aí você tem que cumprir com relação a manter velocidade com relação a manter altitude e tudo mais mas você entra por quê? porque cara você não pode chegar naquele ponto e não continuar e ficar orbitando ali porque daí todo mundo vai começar a passar por ali e daí se mais alguém não consegue essa autorização seja porque o controle está com algum problema e não está conseguindo mandar essa autorização para as aeronaves aí vai todo mundo entrar em órbita ali às vezes na mesma altitude ou muito próximo e aí gerar uma confusão na entrada do Atlântico então você continua isso é uma das das regras que você do oceano ali e obviamente existem também procedimentos de contingência quando tem aeronave próxima ou quando tem meteorologia você não consegue avisar o controle para desvio tudo isso como qualquer outra outra parte do mundo tá mas mas basicamente é assim a gente sempre precisa de autorização eu sempre consegui nunca fiquei sem autorização ali no Covid teve um tempo que a galera teve alguns problemas inclusive teve áreas de controle específicas do Atlântico Norte que tiveram que ser evacuadas com relação ao Covid começou um controlador apresentou sintomas e aí todos os controladores estão envolvidos todo mundo está junto e aí eles não podem mais controlar e aí eles têm que sair dali para fazer testes serem isolados e não tem outro para colocar no lugar então no tempo do Covid em alguns momentos alguns espaços aéreos que deveriam ser controlados não foram controlados e aí tem que seguir esses procedimentos de contingência que a gente tem aí definido realmente eu não lembro de todos quando a gente se aproxima de um espaço aéreo desses a gente revê as contingências normais do voo em questão de se perder comunicação o que faz se perder motor o que faz se pressurizar o que faz se tiver que desviar de meteorologia e não tiver autorização no controle o que faz mas os procedimentos de contingência para entrar e prosseguir o voo a gente normalmente não revê porque a gente tem autorização se a gente está chegando perto e vê que não vai conseguir autorização aí passa rapidamente e dá uma olhada são procedimentos que a gente já treinou mas às vezes a gente não lembra dos detalhes então a gente vai lá e segue item por item para não se perder inclusive eu acho que eu cheguei a fazer isso uma vez de me preparar para entrar sem autorização e aí depois próximo ali a autorização acabou vindo e foi um voo normal beleza obrigado pela pergunta aí também do Guilherme o Thiago o Thiago Bittencourt Fonseca então você ainda é copiloto? girava que era comandante não eu ainda sou copiloto eu voei na Gol por quase oito anos eu estou no Oriente Médio agora por seis anos e meio é isso? não foi em 2017 para lá e e o pessoal agora a galera aqui que está no mesmo avião que eu que está no 777 que entrou no 777 foi promovido no 777 que não teve nenhum percalço aí está sendo promovido em torno de oito anos oito anos e meio de empresa alguns chegando a nove já teve gente que demorou dez onze, doze anos aí mas é é o atual momento eu espero em eu vou dizer em até três anos aqui algo assim ser promovido eu vou dizer em torno de nove anos e meio de empresa espero ser promovido antes de dez anos de empresa continuando no 777 do jeito que está hoje mas as coisas na aviação mudam muito então é difícil de prever um tempo específico o Marcos Andrade boa fonseca tudo certo estou voando o Boeing 737-800 cargueiro no simulador na sua volta se puder fazer alguns comentários sobre o voo que fará no cargueiro preparação do voo as maiores diferenças em voar packs e cargo bons voos até o próximo vídeo bom tomar mais um cafezinho aqui antes de responder essa Marcos obrigado pela pergunta mais uma vez com relação ao voo cargueiro qual que é a diferença a diferença é que nós não temos comissários então quem abre e fecha a porta da aeronave é o piloto no caso na minha empresa é normalmente o copiloto então normalmente sou eu que fecho a porta lá do tripul 7 quando é um voo cargueiro e essa é a maior diferença tá no voo em si não muda nada a gente chega na aeronave o mesmo tempo antes a gente faz a mesma preparação a mesma inspeção externa o mesmo pré-voo o mesmo briefing a mesma autorização os mesmos checklists a única coisa que eu faço a mais é então fechar a porta fazer um cheque de segurança também na área de trás do cockpit que é na área ali onde tem quatro sete ou onze assentos no caso do tripul 7 que é uma área que a gente chama ali que por exemplo se a gente estiver carregando vai ter que ter alguém para cuidar desse cavalo durante o voo então ali que vai essa pessoa às vezes a gente está indo para um lugar que não tem empresa que faz o carregamento para nós então vai ter que ir uma pessoa da empresa para fazer esse carregamento então esse pessoal vai ali e nessa área obviamente é a nossa cozinha onde a gente tem comida onde a gente tem café onde a gente tem chá enfim está tudo ali então eu tenho que fazer um cheque de segurança nessa área para verificar se não tem nada ilícito ali na questão de tipo assim de não ter vamos falar a pior situação que seria ter uma bomba ali ou algo do tipo então eu sou responsável por checar essas áreas da aeronave que normalmente no voo de passageiro quem checa são os comissários então essa área ali eu tenho que checar também aí outra coisa que na minha empresa quem faz é o comandante ele checa se no compartimento de carga do deck principal ali no nível dos no lugar onde teria os passageiros no voo numa aeronave de passageiro no cargueiro a gente tem ali naquele nível também uma grande área de carga e ali existe o perigo da carga se deslocar durante o voo se ela não estiver propriamente fixada no chão e na minha empresa o comandante precisa ir lá e checar se a carga está toda acomodada do jeito que deveria obviamente às vezes também como qualquer coisa na aviação ele pode delegar e eu já fui algumas vezes checar também isso principalmente quando a gente faz voo em três pilotos que eu sou o terceiro às vezes sobra tempo que eu não estou fazendo nada relacionado da preparação do cockpit ali em si eu acabo indo lá atrás checar esses travamentos dessas cargas aí e depois o voo é normal o voo mais tranquilo porque não tem porta na cabine então a gente vai ali para a área da cozinha faz o nosso café esquenta a nossa comida e volta para o cockpit ali sem ter que trazer um comissário para dentro da cabine até porque é uma área assim aberta e todo mundo que está ali faz parte da operação não tem um passageiro não tem alguém externo à nossa operação ali nesses voos cargueiros para o simulador cara nada vai mudar para você você vai pedir aí para carregar a aeronave da mesma forma que estivesse embarcando passageiros você vai colocar a quantidade de combustível também que vem ali na sua navegação você vai fazer os mesmos procedimentos o que muda um pouco na aeronave cargueira em si é que existe um procedimento para despressurização de toda a aeronave caso exista fogo no compartimento de carga principal porque no compartimento de carga principal não é uma área que fica completamente isolada como o compartimento de carga inferior em que você consegue usar agentes extintores para apagar o fogo no caso lá em cima se tiver um fogo no compartimento principal a gente acaba tentando combater esse fogo pela diminuição do oxigênio quando você diminui o oxigênio você diminui a capacidade do fogo de se manter ativo digamos assim porque o fogo precisa entre outras coisas de oxigênio então a ideia é que você se você tiver uma pane dessas de fogo no compartimento de carga o que você vai fazer é despressurizar a aeronave normalmente descer até 25 mil pés que é uma altitude boa no sentido de que ainda tem pouco oxigênio então você não vai deixar muito oxigênio para esse fogo também está já numa altitude em que os pilotos conseguem se manter vivos com relação a temperatura porque você despressurizar uma aeronave lá 39, 40 mil pés às vezes está menos 50, menos 55 peguei esses dias menos 62 graus então se você despressurizar aeronave você vai ter esse ar gelado entrando então é realmente a 25 mil pés ainda temperaturas negativas mas você já consegue se manter vivo pelo período de tempo que você precisar ali e quando estiver próximo ao aeroporto normalmente a 60 migas a gente faz uma descida muito rápida para pousar mais ou menos isso que acontece essa é a diferença mas aí a gente já está falando de um procedimento de emergência muito específico que talvez valha a pena trazer um vídeo para vocês ou algo do tipo mas para simplesmente só falar aqui e dizer o que a gente faz é mais ou menos isso despressurizar a aeronave através de um botão específico descer para 25 mil pés e ficar ali até estar 60 migas no aeroporto quando você despenca e aproxima e pousa eu falo despenca porque você vai vir muito rápido a sua ideia é justamente se você está com fogo a borda que você pousar o quanto antes já num avião de passageiros isso não acontece porque se for fogo no compartimento de carga na parte inferior a gente tem os agentes extintores e se for fogo no compartimento dos passageiros aí tem o extintor mesmo que os próprios comissários são treinados a fazer extinção de fogo ali beleza obrigado Marcos pela pergunta o Gabriel eu acho que essa é a não é a última pergunta tem mais três aqui o Gabriel fala eu estou com 17 anos tentando arrumar um trampo para tirar meu CMA para iniciar a carreira parabéns Gabriel boa escolha como foi para você migrar do 737-800 para o 777 você teve dificuldade de se acostumar com uma nova aeronave não eu vou dizer que a minha maior dificuldade foi sair do aerocube de monomotor de voar aeroboeiro de voar topi de voar paulistinha e algumas poucas horas no Seneca e entrar no 737 esse é um grande um grande step do monomotor do aerocube para o 737 eu volto a falar eu fiz curso de multi mas apenas horas necessárias para ter a carteira de multimotor para poder entrar naquele tempo na Gol mas eu não cheguei a voar profissionalmente uma aeronave bimotor o meu primeiro bimotor profissional foi no caso o 737 então eu tive não vou dizer dificuldade mas é um pouco mais complexo você fazer essa transição do aerocube para a linha aérea do 737 para o 777 a aeronave é muito maior mas não muda muito estou lendo para as mesmas telas as telas tem o mesmo tamanho o PFD ali onde tem velocímetro onde tem altímetro o ND o navigation display onde tem ali a tela de navegação os instrumentos de motor tudo é igual então eu não tive problema para me adaptar com o 777 obviamente você sabe que você está voando uma aeronave maior na hora do pouso você tem que no início se adaptar saber que você vai ter que arredondar um pouco mais alto no sentido de que a sua distância para a pista na hora que a aeronave estiver no chão vai ser maior do que no 737 que você está mais baixo mas é muito parecido o flare que a gente chama o arredondamento é muito parecido o arredondamento dos dois com relação ao que você escuta no radioaltímetro então quando você escuta ali 50 50 você está passando a cabeceira é porque o radioaltímetro está justamente embaixo da aeronave apesar do trem de pouso do 777 ser maior do que o do 737 essa diferença também não é tão grande comparado a diferença do tamanho da aeronave então a gente passa as duas aeronaves ali a cabeceira quando a aeronave está cantando 50 aí você já escuta forte com 30 você já começa o arredondamento e com 10 ali é o arredondamento final às vezes no 777 você tem que fazer um arredondamento só mas também é por aí não muda muito o que eu faço no 777 é dar uma quebradinha na razão de descida a 50 pés então quando cruza a cabeceira eu já puxo um pouquinho o manche para diminuir a razão ali às vezes está ali 850 900 700 pés e eu puxo um pouco e ele diminui ali para sei lá algo em torno de 500 mas continua descendo em direção a pista e ali no final ali 30 20 10 pés que você realmente termina o arredondamento e pousa é muito do sentimento é muito do piloto e eu acredito que o 37 foi uma boa aeronave para aprender no sentido de que ele é muito menos muito mais instável menos estável do que o 777 pelo tamanho pelo peso por tudo então o 737 tem muito mais influência de um vento de uma térmica de algo assim então ele é muito mais difícil sem contar que nos pousos manuais no 737 de acordo com a Boeing você está com autotroto manual então você controla ali a velocidade da aeronave no 777 eu nunca fiz um pouso sem autotroto na vida real no simulador sim a gente tem que treinar no simulador mas na vida real não sempre o autotroto esteve em funcionamento e isso ajuda muito você voar ali porque você não precisa se preocupar tanto com a velocidade obviamente ainda precisa já teve momentos em que eu tive que aplicar mais potência do que o autotroto estava aplicando ou tirar a potência antes porque você está vendo o que está acontecendo ali e o autotroto está simplesmente interpretando o que está acontecendo no seu instrumento nesse momento mas essa diferença aí do 37 para o 37 não foi um grande problema mas para vir do Aeroclube para o 37 sim e aí ele pede você pretende gravar os pouso e decolagens com uma câmera na cabine do 77 não a empresa não permite que se faça isso existe agora alguns pilotos que estão gravando com um novo óculos da meta eu tenho interesse de comprar esse óculos da meta não só para gravar alguma coisa na cabine que acho que não é a maior intenção mas é porque acho que é algo legal que você consegue gravar e ainda ter as duas mãos livres não precisa estar segurando o telefone aí como eu estou segurando hoje aqui por exemplo com uma das mãos mas enfim não para gravar ali na cabine porque a empresa não permite e sobre essa gravação com o óculos ela ainda não se pronunciou já que você não está efetivamente segurando nada é algo que por exemplo eu uso óculos então não teria o que ela falar sobre eu usar esse tipo de óculos sobre eu gravar com ele ou não ela ainda não se pronunciou então por enquanto eu não vou fazer se algum dia vier alguma liberação desse tipo aí eu posso pensar em trazer algo assim para vocês qual o pior clima que você já pegou sendo ele em pouso ou em decolagem você teve dificuldades claro o pior que eu já peguei eu tive três avisos de windshear um foi em Goiânia na pista 14 um foi em Porto Alegre na pista 11 e um foi em Altamira cara esse de Altamira eu não lembro que pista que foi mas esse de Altamira foi o pior em Goiânia foi relativamente alto ainda algo em torno de mil pés quando eu estive em Goiânia então realmente eu estive a windshear eu estava dentro de uma uma nuvem com 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 convectividade né mudança ali de vento eu acabei tendo esse windshear a gente fez o procedimento saiu desse windshear nas três vezes eu era o piloto que estava voando então eu realizei esse procedimento de windshear em Porto Alegre eu estive na final da 11 mas foi uma mudança de vento não foi realmente windshear mas a gente teve aviso realizou a manobra e a gente verificou que era algo não real e a gente voltou fez uma aproximação na mesma cabeceira ali pousou de boa zero estresse esse delta mira foi mais complicado porque a chuva estava chegando no aeroporto quando a gente bloqueou o auxílio do aeroporto já tinha já estava chovendo quando a gente girou perna base do procedimento tinha chuva já moderada no aeroporto e quando a gente estava na final a rádio já reportou chuva forte e cara a gente continuou na aproximação ali já ia ser difícil de pousar por causa da visibilidade em si e aí eu não lembro mas acho que algo em torno de 500 pés ali a gente teve o inchir realmente o inchir aconteceu também realizamos o procedimento mas essas chuvas que tem ali naquela região ela realmente foi muito forte e ela passa rápido como eu disse ela estava chegando no aeroporto na hora que eu estava aproximando quando eu passei em cima ela tinha chego moderada quando eu estava na perna girando perna base eu falo perna base não é a curva base do procedimento visual é a perna base do procedimento IFR mesmo você afasta gira a curva base e se alinha na final do procedimento ILS 10 milhas então quando a gente entrou na final que a rádio reportou chuva forte apesar do ILS ia ser complicado mas a gente teve o aviso de wind shear e arremeteu mas como a chuva estava passando no tempo de arremeter e voltar e fazer mais uma aproximação a gente já pousou sem chuva a pista ainda estava molhada porque foi muita água que caiu naqueles minutos mas a gente estava vendo a pista de longe já nessa segunda vez então foi tranquilo o segundo pouso então a maior dificuldade foram essas esses dois dias que eu tive um inchir real para lidar com ele beleza vai o Gabriel mais duas mensagens aqui o Filler comandante boa noite parabéns pelo trabalho e por sua carreira digno do espelho para muitos tem uma dúvida você poderia me informar como é feito o cálculo de flex temperature nas aeronaves não sei com exatidão se as aeronaves Boeing existe esse cálculo existe bom o que é o flex no Airbus é uma decolagem com temperatura assumida no 737 assume temperature aeronaves Boeing você tem esse cálculo mas ele é chamado de temperatura assumida então quando vocês estão aí no simulador de vocês e vocês botam a temperatura externa de 15 graus e temperatura assumida de 50 que veio através do cálculo de performance é justamente a mesma coisa no Airbus mas esse esse nome ao invés de eles chamarem temperatura assumida eles chamam de decolagem flex então você não decola com a potência total você decola com uma temperatura assumida que corresponde a decolagem flex no Airbus ele pede como é feito esse cálculo cara esse cálculo é feito através hoje em dia 99,9% dos cálculos são feitos através de programas de performance eu não conheço mais empresas que atualmente utilizam tabelas para fazer esse cálculo e mesmo as tabelas que são utilizadas elas tem que ser específicas para aquela pista para aquele aeroporto para tudo certinho e aí o piloto olha ali o quanto ele pode assumir de temperatura e pega ali os dados de V1 VR e V2 o que eu acredito é que a maioria dos lugares hoje 99,9% faz através de programa de performance e aquele 1% aquele 0,001 lá que não está fazendo vai utilizar a potência total para decolar porque não faz mais sentido hoje em dia você fazer esses cálculos manualmente para a simulação em si então aí nem pensar então usa aí o programa tem um programa gratuito de cálculo para esse tipo de performance no Airbus 320 o 737 da PMDG o tablet já funciona legal então pode entrar os parâmetros certinho no seu tablet no cálculo de performance e ele vai te dar ali a temperatura assumida no caso do Airbus ele vai te dar essa temperatura assumida para você fazer essa decolagem flex ele é feito através de de programa tá não existe mais cálculo manual ali dos pilotos atualmente ele pergunta também gostaria de saber se é possível como é feita a tomada de decisão para decolar com toga ou flex bom depende de quais elementos gratos até a próxima bom a ideia é assim por que que se decola com flex ou temperatura assumida para poupar o motor você não precisa se você tem uma pista grande ou se você não está muito pesado utilizar toda a potência do seu motor ou dos seus motores para decolar um 320 qualquer aeronave 380 um 737 um 777 um 747 você não precisa de toda essa potência tem sempre uma potência de sobra ou melhor normalmente existe uma potência de sobra e aí essa potência de sobra é justamente esse cálculo de flex ou temperatura assumida para você decolar com a potência necessária a fim de economizar o motor não economizar combustível mas economizar sim o motor no sentido de que se você não está levando o seu motor até o limite em toda a decolagem esse motor vai precisar de menos manutenção vai ter uma vida útil maior se você pegar o seu carro toda vez que você sair dirigindo ele você pisar no fundo e aí você freia e aí na próxima você já sai de novo e pisa no fundo e acelera aí para 200 exagerei né acelera aí para 130 por hora toda hora na estrada você está dirigindo aí a 150 160 o seu motor aí vai ter um desgaste muito maior do que aquele carro que está sempre andando ali a 40 50 60 80 volto a falar é a mesma coisa que o carro não é uma questão de combustível mas é uma questão do motor em si então é por isso que é feito quando você não vai utilizar isso bom quando você não tem potência disponível para fazer isso ou seja a potência que você tem na sua aeronave é a potência que você precisa para tirar a aeronave daquele aeroporto ou daquela pista que você está então você vai decorar com a potência total outros casos quando tiver possibilidade de ter mau tempo em volta do aeroporto às vezes você não tem ainda um aviso de windchir mas tem tempestades próximas e aí você quer sair do chão o quanto antes subir o quanto antes para livrar essa área ali o quanto antes você vai usar a temperatura máxima desculpa a potência máxima também vento cruzado também é algo para você aumentar um pouco a potência aumentar até o limite de usar a potência máxima se for o caso porque a aeronave quando decola com vento cruzado acaba utilizando o rudder para se manter no meio da pista e acaba utilizando o aileron para manter a aeronave reta com as asas niveladas então normalmente quando você sai do chão você tem o aileron indo para um lado e o rudder indo para o outro isso causa um certo arrasto na aeronave que normalmente não é computado num cálculo de decolagem aí uma potência extra ajuda você a sair do chão aumenta também o limite que você tem com relação a bater a cauda nessa decolagem como você está com o vento cruzado como você está com os comandos cruzados ali no caso de uma aeronave Boeing eu realmente não sei como a aeronave Airbus se comporta nesse caso mas na aeronave Boeing você está com os comandos cruzados com exceção do 787 é estranho também mas no 777 no 37 no 747 você está ali com os comandos cruzados e isso acaba gerando então um maior arrasto uma menor performance inicialmente na decolagem então você acaba passando com a sua calda mais perto do chão se você não fizer a sua decolagem do jeito certo você pode raspar bater essa calda o que é um grande problema porque você não pode pressurizar a aeronave então às vezes utilizar um pouco mais de potência ajuda naquele momento que você inicia a rotação como você está com excesso de potência você acaba saindo do chão um pouco mais fácil então esse é um outro motivo para você utilizar potência total beleza o Mendes Cássio fala Fonseca poderia explicar para a gente como funcionam as rotas polares tanto na teoria quanto na prática no simulador vamos lá rotas polares não mudam muito de rotas normais no sentido de que se você voar uma rota polar no Atlântico Norte você vai precisar de uma autorização para voar no Atlântico Norte de qualquer forma independente de estar em uma rota polar ou não se você estiver em uma rota polar lá no lado da Rússia não vai precisar de uma autorização específica então também é como se fosse um voo normal as grandes diferenças que eu posso dizer assim para vocês no caso do 777 por exemplo bom qual que é o problema da rota polar a gente fica muito próximo a gente voa acaba voando muito próximo do Norte Magnético o Norte Magnético é o ponto em que a bússola aponta para o Norte que não fica efetivamente no Norte Verdadeiro no Norte Geográfico e quando você estiver muito próximo desse ponto a tua bússola acaba ficando inutilizável porque você está passando próximo ao ponto então a sua bússola vai ficar vai começar a indicar e se você estiver mantendo a proa você vai acabar fazendo uma curva então não é isso que você quer para você navegar então nas áreas polares no caso do 777 acima de 82 graus Norte a aeronave troca a referência dela ao invés de voar em graus magnéticos em relação ao Norte Magnético acaba voando em relação ao Norte Verdadeiro e existe um botão para fazer essa mudança se você quiser se a aeronave falhar nessa mudança automática porque normalmente quando você passa dessa área ela troca automaticamente para o Norte Verdadeiro quando sai dessa área ela sai automaticamente do Norte Verdadeiro e volta para o Magnético caso você queira em algum momento utilizar o Verdadeiro tem um botão ali para você fazer essa mudança então assim vou dizer que na prática a gente acaba voando o Norte Verdadeiro mas a aeronave troca para o Norte Verdadeiro sozinho continua voando El Neve continua voando Vineve continua fazendo seu voo da mesma maneira então não muda muito apesar da referência então de proa que você tem acabar mudando outra coisa é uma área que dependendo do sistema de comunicação via satélite que você tem você perde essa comunicação via satélite se você tiver qual que é o sistema mesmo eu não vou lembrar agora do nome do sistema que é o que a maioria das aeronaves que eu vou tem e a gente acaba perdendo ali a comunicação CPDLC acaba perdendo também chamada via satélite de telefone e tudo mais eu não lembro qual que é o sistema que a gente tem não lembro o nome dele mas eu sei que um sistema que funciona lá é o Iridium algumas aeronaves nossas tem o sistema Iridium e daí você cruza em cima do polo norte e você tem comunicação com todo mundo através do satélite a maioria das aeronaves que eu opero não tem esse sistema e acaba perdendo quando você está muito próximo ao polo o que acaba revertendo a gente para a única forma de comunicação lá fora o satélite como a gente não tem nessas aeronaves esse tipo específico é comunicação via HF então você não fala em VHF fala em HF mas HF a gente usa em vários pontos do mundo no próprio Atlântico Norte mesmo não sendo em rota polar para falar com o centro atlântico no oceano Índico no oceano Pacífico então é mais é o que nos sobra é o que nos resta mas é o que a gente acaba utilizando lá o outro ponto com relação a rota polar que os pilotos tem que se preocupar é com relação a temperatura do combustível porque o combustível tem uma temperatura máxima e tem uma temperatura mínima a temperatura máxima é para evitar fogo no tanque de combustível se você tem o combustível em uma determinada temperatura ele já é um combustível você tem o oxigênio enfim já tem tudo para pegar fogo então existe uma temperatura máxima que para quem opera no Oriente Médio às vezes tem que tomar cuidado no 777 não é muito problema mas eu sei que o 787 ele dependendo da situação ele é mais propenso a ter uma alta temperatura no combustível tanto alta como baixa devido aos componentes ali da aeronave no 777 a temperatura alta não é um grande problema temperatura baixa se torna um problema aí nessas rotas polares mas o que acontece a empresa que eu opero para voar em rotas polares tem um programa que a gente quando recebe a navegação a gente recebe também mais uma página que nos diz assim bom você vai estar abastecendo essa aeronave com uma temperatura externa de tanto o combustível a gente sabe que está lá guardado numa temperatura de tantos graus e aí eles fazem toda a navegação e ponto por ponto você tem o estimado da temperatura do combustível obviamente se esse estimado da temperatura do combustível chegar próximo ao limite tem que mudar a rota seja fazer você voar mais baixo ou você voar mais rápido ou você voar em outra região às vezes mais baixo não resolve eu já vou explicar por que mas voar mais rápido um pouco ajuda um pouco ou voar numa outra área que não tenha uma temperatura externa tão baixa pode ajudar também então se atingir alguns limites ali a empresa tem que fazer uma mudança na nossa navegação para que a gente não atinja esses limites e em voo a gente vai sempre monitorando e ao invés de fazer só esse cálculo e monitorar horário de cruzamento dos pontos combustível que a gente passa nos pontos a gente também verifica a temperatura do combustível nesses pontos e aí a gente vai comparando com o estimado e a gente vai vendo se a gente está digamos assim se a temperatura está ao nosso lado está favorável está mais quente do que do que estava previsto ou o contrário está mais frio obviamente se tiver mais frio você tem que tomar outras precauções para que você acabe não congelando esse combustível que é o problema da temperatura fria e do combustível e aí com relação a essas providências essas providências seriam você voar mais rápido aumenta a temperatura do combustível mas a diferença é muito pouca para fazer uma diferença de 1, 2 graus ali no combustível você teria que voar muito mais rápido então é algo que a gente acaba não utilizando muito seria tipo assim o último recurso quando o negócio está complicado você não se atentou a isso antes talvez voar um pouquinho mais rápido vai te dar alguns minutinhos a mais dessa esse combustível aí não chegar no limite da temperatura inferior dele outro ponto seria descer normalmente quando você desce você tem temperaturas maiores isso é normalmente numa atmosfera padrão mas tem que tomar cuidado com essas descidas porque às vezes você pode entrar numa massa de ar mais frio e onde você estava estava melhor então é difícil de tomar essa essa decisão mas obviamente se for o caso aí descer até um ponto em que efetivamente a temperatura vai aumentar e você vai conseguir manter o seu combustível acima da temperatura mínima atingindo a temperatura mínima o combustível congela não existe ainda uma certa margem mas a ideia na aviação é sempre trabalhar com essa margem a gente não pensa assim deixa chegar no limite e vai dar tudo certo não sempre trabalha com aquela margem para manter a segurança e outra coisa que é feito não é que é feito bom para saber qual é o limite da temperatura você precisa saber que tipo de combustível você está utilizando em alguns lugares no mundo existem alguns tipos de querosene com determinados aditivos que acabam deixando uma temperatura de congelamento daquele combustível menor ainda então se a empresa tiver acesso a esse combustível usar esse combustível também é um bom planejamento isso não não invalida ou melhor não permite que você não faça esse planejamento de como vai ser a temperatura do combustível durante todo o voo e que você monitore esse combustível durante o voo mas obviamente se você consegue uma querosene que tem uma temperatura de congelamento menor ainda para voar nas rotas polares é uma boa obviamente esse combustível é um pouco mais caro do que o combustível normal e aí os pilotos precisam estar atento a isso a que combustível eles estão utilizando inclusive com a mistura desse combustível porque você vai ter talvez um combustível que você teve do voo anterior que não é o mesmo tipo de combustível que você está utilizando para abastecer agora então eles podem ter temperaturas diferentes e aí tem regras específicas que por até três voos você tem que considerar a temperatura maior depois do terceiro voo já abastecendo o mesmo combustível a princípio você não tem mais combustível o antigo digamos assim aquele antigo a bordo e aí você pode passar a utilizar a temperatura menor mas isso tudo vem ali na navegação vem ali no planejamento especificado para os pilotos quais que são os limites e o que eles têm que cumprir nesse nesse voo beleza? Boa pergunta aí do Cássio sobre sobre rotas polares para você que estiver no simulador fica atento aí essa questão da temperatura no caso do 777 quem voa e o 777 da PMDG se você chegar próximo ao limite da temperatura inclusive essa temperatura você diz qual que ela é no FMC na verdade no FMC você coloca sempre três graus abaixo do limite para que o FMC te informe quando você atinge esse limite e aí você vai gerenciar o seu voo de acordo se você não veio pensando nisso antes no simulador eu não acredito que a temperatura vai cair tanto que você vai ter esse problema mas enfim vale fazer testes aí lembrando que a maioria das do querosene que a gente tem aí no mundo a temperatura de congelamento é em torno de menos 40 e então a gente usa ali uma temperatura 777 de referência a gente não quer que a temperatura chegue a menos 37 para ainda ter um tempo de agir nesse caso lembrando que agora algo muito específico já vou comentar sobre o pernoite aqui acabei de lembrar aqui sobre essa questão da temperatura de congelamento do combustível como esse cálculo é feito esse cálculo não é feito a partir do momento em que você resfria o combustível e ele congela e você vê a temperatura que ele congelou é feito o contrário o combustível ele é congelado e aí ele é descongelado e aí quando chega no ponto em que realmente não tem mais nada de gelo nesse combustível esse é o ponto de congelamento ou seja ele é realmente muito conservativo no sentido de que se você vier resfriando esse combustível nessa temperatura que você chegou no caminho contrário ainda não é o suficiente para o combustível começar a congelar a partir dali ele vai ter alguns comportamentos diferentes mas ele vai demorar ainda um pouquinho para congelar é a mesma coisa que você pegar uma água por exemplo e bota ela no congelador depois tira ela do congelador e deixa em cima da mesa teoricamente a água está congelada a 0 graus abaixo de 0 graus ela está congelada se você deixar a água ali parada e você medir a temperatura dessa água quando digamos assim a última molécula de gelo que estava ali ela voltar para o estado líquido você vai ver que a temperatura dessa água vai estar bem acima de 0 graus bem acima se é 2, 3, 4 ou 5 eu não sei vai depender do tempo que demorou porque depende também do ambiente externo que você está mas o que eu quero que vocês entendam é que enquanto a temperatura estiver 0 e você está ali com a água gelada congelou a água está em um lugar que a temperatura é 0 essa água não vai derreter então a temperatura externa precisa estar acima disso e aí essa água começa a derreter 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 e o que está acima de 0 já vai estar derretido o que está de 0 abaixo ainda vai estar congelado então quando toda essa água estiver descongelada você vai ver que as primeiras moléculas tudo que tinha ali estão numa temperatura muito maior do que o 0 que seria o ponto de congelamento da água então é assim que é feito o cálculo para o combustível também é o caminho contrário congela e depois descongela quando está tudo 100% de novo essa é a temperatura que é usada e assim e ainda é aplicado margens de segurança e tudo mais e ainda no nosso avião a gente ainda coloca uma margem de segurança é por isso que você não vê por aí aeronaves caindo ou tendo problemas com temperaturas do combustível mas é justamente por isso que eu expliquei por todas essas questões e por todo o procedimento que a gente tem de ficar monitorando esse combustível em voos longos com temperaturas baixas em voos curtos você normalmente não vai ter esse problema e obviamente essa temperatura de combustível tanto máxima e mínima ela não é só para um voo no Oriente Médio no verão não é só para um voo no Alasca no inverno essas temperaturas máximas e mínimas sempre tem que ser respeitado pela tripulação mas a gente sempre está em um ambiente digamos assim tão favorável ao combustível em si que a gente não se preocupa muito com isso de uma maneira geral beleza? bom eu estou hoje aqui em Houston no Texas é um lugar que eu gosto muito de tomar um café aqui no Starbucks enquanto eu gravo o vídeo para vocês eu vim para cá de passageiro do Oriente Médio para cá de passageiro num voo comercial de passageiro e amanhã de manhã eu saio daqui pilotando uma aeronave cargueira de volta para o Oriente Médio então não tem muito o que falar do voo de ontem para vocês não sei aliás até sei pousar aqui na pista 27 mas eu não sei que procedimentos fizeram se vieram por rota polar ou não como eu estava voltando de férias e eu estava de passageiro não tinha era inclusive um Airbus 350 então eu não poderia em nenhum momento digamos assim ser chamado a assumir esse voo se algum dos pilotos que estivesse escalado para fazer esse voo tivesse algum problema porque eu não posso voar esse tipo de aeronave não posso voar o Airbus 350 então eu vou só o Boeing 777 então eu sabia que para mim ontem era uma jornada tranquila efetivamente como passageiro então eu não me preocupei muito com o planejamento do voo e com a execução do voo em si e é isso aí agora eu vou volto não sei ainda que carga que vai ser levado para o Oriente Médio aqui de Houston mas enfim para nós é um voo normal independente da gente estar carregando cavalo ou estar carregando equipamento eletrônico o voo é muito parecido obviamente a gente tem eu digo muito parecido porque se tiver por exemplo eu fiz um voo mês retrasado de Houston para Riad na Arábia Saudita e a gente teve um eram sete cavalos e aí como é um voo longo esses cavalos eles estão ali com certos sedativo para eles ficarem calmos mas esse sedativo com o tempo ele passa então tem que aplicar de novo e também turbulência acaba deixando eles um pouco mais arredios então é algo que a gente cuida como se fosse um voo de passageiro quando tem animais vivos a bordo também se é um voo apenas com por exemplo sei lá uma carga normal que não é algo vivo se ela chacoalhar um pouco lá ela não vai reclamar como um animal ou como um passageiro então a gente tem a tendência às vezes de acabar entrando numa área que a gente sabe que vai ter um pouquinho mais de turbulência obviamente dentro dos limites da aeronave ou não se preocupando tanto em reduzir uma velocidade para uma velocidade de turbulência para ter um voo mais suave por alguns momentos porque você sabe que se você mantiver a velocidade mais rápida antes você passa disso antes você chega antes termina e tudo certo então essa é uma diferença aí de um voo de passageiro ou com animais vivos para um cargueiro quando não tem animais vivos e outra questão que a gente tem também é que às vezes a gente voa com muitos equipamentos eletrônicos que tem bateria de lítio e essa bateria de lítio é um problema se ela pegar fogo normalmente é ótimo mas se ela pegar fogo alguns ou melhor não é garantia de que o sistema de supressão de fogo do compartimento de carga ou que você despressurizando a aeronave no compartimento de carga principal que esse fogo vai se extinguir é um fogo que realmente é difícil de combater então é algo que a gente fica apreensivo quando está longe de aeroportos voando e tops mas não tem muito o que fazer é sempre saber o que é o mais próximo é sempre estar atento às indicações e se infelizmente um dia tiver um fogo tentar lidar com ele da melhor maneira possível tentar extinguir esse fogo a partir do momento que você tem fogo o voo termina você tem que pousar no aeródromo adequado mais próximo independente de ter extinguido esse fogo ou não e obviamente se não extinguiu é ir para o aeroporto o mais rápido possível lembrando que em alguns casos pode ser até possível de que a gente aterrize no meio do mar ou faça um pouso fora de um aeroporto se a situação se tornar incontrolável já existiu casos e infelizmente vai existir casos ainda no futuro como esse porque é algo que a gente não tem 100% de controle apesar de ser muito seguro apesar do número de incêndio a bordo de aeronaves terem reduzido bastante o risco não é zero então tem que estar preparado para isso com a cabeça bem tranquila para tomar a melhor decisão no momento em que isso vier a acontecer e obviamente o simulador nos ajuda muito meu último treinamento do simulador eu tive fumaça a bordo então é que negócio você rever alguns procedimentos treina no simulador refaz algumas coisas ali que a princípio vão nos ajudar caso isso aconteça um dia num voo real beleza eu vou curtir um pouco de Houston aqui vou também fazer pretendo fazer dois vídeos aí para a comunidade no Flight Simulator um aquele vídeo para o Rubens sobre os sistemas e equipamentos ali do 737 para quando você reinstala ali o 737 da PMDG você conseguir reconfigurar essa aeronave da melhor maneira possível e e o resto aí o que eu vou entrar aí na nas dicas de vídeos aí que vocês têm mandado de vez em quando e vou ver ali o que eu consigo fazer aqui de Houston para trazer um vídeo aí primeiro para os membros e daqui uma semana ainda eu ficar liberado para o público em geral beleza valeu galera eu vejo vocês se der tudo certo mais uma vez aqui nos Estados Unidos meu próximo voo previsto é para Nova York e aí a gente pode falar um pouco da operação em Nova York visto que vai ser o meu terceiro voo para Nova York obviamente vou responder as perguntas que vierem desse vídeo e falar um pouco de como foi o meu voo para Nova York e se nada mudar até lá beleza um grande abraço a todos e até a próxima